Em 73 viemos para Guarulhos, comprou essa casinha aqui, estou aqui até hoje. Na frente era um mamonal aí, de vez em quando meu marido dava uma roçada aí. Não tinha asfalto, não tinha nada. Mudou, né? Porque o Guarulhos expandiu, né? Os netos são dois moços, né? Já estão moços e uma moça. O meu filho, ele é motorista, né? Eu gosto de estar no meio de gente, gosto de alegria, gosto de cantar. Se fores bem sucedido e alcançar a vitória, um vivo a todos daremos ao Brasil de muitas glórias.